Fala pessoal, Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Donald Duck Going Quakers E vamos continuar pelo mundo 3 E é isso aí Nossa, que criatividade que eu tô, hein? Ô louco, nem pra fazer uma entrada direito Ai, ai, tô cansado Tive, tive provas, trabalhos, sabe? Correria do fim de semestre é assim E ainda é tenso Então vamos ver o que que dá agora Continuando agora as fases em 2D Como vocês estão vendo E eu já morri pro cara abatido, né? Isso foi uma coisa legal Morri não, mas eu perdi um pouco de hit Vamos ver se agora vai funcionar isso aqui Pula aqui, beleza Tomar cuidado aqui Beleza Senhora doida, dá licença Obrigado Mais uma vassoura Aqui você tem que tomar muito cuidado com essas abóboras E plataformas Plataformas São um problema Em algumas partes Nossa Sério, aquela senhora apareceu do nada Vocês viram aquilo, né? Ok E caixões com espinhos Pelo jeito É, foi isso que eu vi Tá, vamos fazer assim Pula Vai Vai Beleza Eu vi uma vida aqui E também tem uma arminha de raios Ok A gente tem que voltar aqui Se lembrem desse lugar Aqui tá o livrinho Beleza Bate Não Donald Bate Isso Agora volta 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 Tuto Pega Beleza Foi a nossa primeira arminha de raios Raios, raios, raios Tem uma abóbora aqui Mais um desses Frankensteins E mais um checkpoint E E Espinhos do teto Espinhos do teto não são legais Bolas de espinho Também não são legais Minha criatividade pra Pra comentar Tá ótima hoje, né? Tá uma beleza isso Ô, louco Caramba, hein? Ok Mais caixões com espinhos E Droga Eu devia ter esperado Ops Falha nossa Ui Uh Quase Ah Quase Quase de novo Vai, vai, vai Isso Tá, vamos agora esperar um pouco Pior que o negócio Tem que Vem Isso, beleza Achei que não ia dar tempo Por causa dos espinhos Mas no fim deu tempo, sim Gárgulas na parede Cuidado com as gárgulas na parede Elas são mortíferas Elas soltam um ar mortífero em você Ok Mais um livro Bate aqui Pula aqui Olha a gárgula Olha a gárgula E tá pra cá Beleza E tem mais alguma coisa aqui? Uh, rainho Ok Falta nos Um brinquedo Eu ia falar presente de novo É, um brinquedo E Uh Morte Como eu dizia Falta um brinquedo E só Estamos pronto pra sairmos Deste Fase Ok Vamos esperar Beleza Espera mais um pouco Uh Beleza Vamos Vamos Pega aqui Beleza Olha a gárgula Olha a gárgula Olha a gárgula Não é isso não, a gárgula, né? Sei lá o que é isso Uh, uh Aqui tem que tomar Muito cuidado Vou chamar de gárgula Essas coisas Apesar de não Uh Ah Eu odeio essa fase Estou começando a odiá-la já Ok Vamos mais uma vez Temos vidas, né? Temos vidas a gastar Por que não gastá-las? Não é? Essa é a lógica do negócio Por que não gastar as vidas que temos? Pula aqui Beleza Vamos prestar mais atenção agora Seria uma boa ideia, né? Olha as gárgulas de novo Olha as gárgulas Olha as gárgulas Pulamos, batemos, caímos Ok Ali foi até com uma Uma rapidinha, né? Opa Ui, quase Tá, agora pra cá Pato Eu imagino que estamos ficando perto da fase Vida Vida Checkpoint Obrigado E eu tô ouvindo um barulhinho Esse barulhinho mesmo Morre Ah, não morro Ela me acertou Tá, então vamos pular você E meu emulador já tá travando de novo Isso não é bom Isso não é Nada bom Ui, pula Beleza Ah Ah, tá ali embaixo Ah, pega Beleza Ok, agora é só acabar a fase Vamos acabar a fase Espero que não tenha nada demais aqui Pulamos Pulamos Ah, final de fase Obrigado Caralho, que fase longa também Cinco minutos nela Ou quase seis na verdade Mas Vamos continuar Por estas Por entre estas fases Falta só mais uma Yeah Pegamos tudo o que temos Ou o que precisávamos E vamos para a última fase do mundo Ghostly Path O caminho fantasmagórico Eu acho que Ghostly é fantasmagórico Ghostly é fantasma E é isso aí Ai, ai Minha criatividade hoje tá baixa Ok, estamos dentro da casa agora Ok Temos buraco Temos lustre Possível lustre que caia E o meu emulador deu a louca Agora que tá rapidinho tudo Ok, isso não é agradável O que tá fazendo isso? Emulador, para Para com isso Para com isso Quase eu morri Sério Que diabos Já volto Beleza Eu não sei o que aconteceu Mas espero que melhore Eu fico mexendo em umas configurações lá Espero que arrume agora Sério O meu emulador está resolvendo me trollar agora Isso não é algo legal Morre você Eu não sei o que tem ali Mas também não quero nem saber E já temos mais um brinquedo A tentar pegar E eu morri Ai jogo Você quer assim? Tudo bem A gente faz do seu jeito então Ai ai Viu? Isso é tenso Quando as coisas não saem do jeito que a gente quer Principalmente Depender de gravações A qual deve estar meio bugado ainda Ai ai Sai daqui veinha Ok, consegui matar ela sem morrer Isso é um avanço Tá, vamos continuar Frankenstein Ai meu Deus Droga Malditinho Bate aqui Bate aqui Beleza Beleza Vambora Não quero saber de você Ah, está aqui o rainho Ok Vamos subir Checkpoint Beleza Isso é bom Checkpoint é bom Faz bem para a saúde E coisa com espinhos Não é legal Por que você faz isso comigo? Sério, hoje não está sendo um bom dia Hoje não está sendo um bom dia Frankenstein Morre Caixões com espinhos Ok Vassouras que voam Ok A gente vai fazer assim por baixo Ok Estou falando muito ok Tem que parar de falar ok Ok Mais um checkpoint Para nos alegrar o dia Onde está? Imagino que esteja aqui em cima Ah, droga Não vai dar tempo Não vai dar tempo Tem que voltar Bate aqui Vai Vai Pula Pula Desligado Ai Por que você não Está pulando Vai, 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 vai Peguei Uh Ok Ah, velhinha chata Bola de metal Com espinhos na ponta Tomar cuidado aqui Tomar cuidado aqui Uh Isso vai Pode doer Ai Quase Ok Mais uma passagem Estreita e chata Estreita não Digo Para a gente Ah, vocês entenderam Ah, meu Deus Que gravação ótima Essa minha hoje Está tudo dando Tudo tão Tão errado Ai Ai Eu odeio quando isso acontece Eu odeio quando isso acontece Ok Cuidado Ua Não Cara Já está começando A enxergar paciência Isso Sabe Sabe quando você Perde a graça Então Pudê Eu volto lá atrás Ai Ai Isso não está Nem um pouco engraçado Nem Um pouco Engraçado Se você Você acha que isso Está engraçado Não está engraçado Eu estou bem Eu estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Hoje não é o meu dia Definitivamente Hoje não é o meu dia Morre senhora Você vem pra cá Opa Eu não sei Eu vi alguma coisa ali Me diga que não tem nada Ok Não tem nada Seria Muito ruim Eu ter que fazer isso de novo Ok Eu sou estúpido Por que eu voltei Porque eu sou burro mesmo Ai Ai Hoje não é o meu dia Definitivamente Vamos Tomar cuidado aqui Morre 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 Ok Aqui vai vir uma senhora A energia está aqui Tem uma senhora que vem Tá Vamos passar por baixo Eu peguei a energia Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos sair daqui Está faltando alguma coisa Uh Isso é bom Isso é bom Muito bom Beleza Cuidado Uh Nossa Essa passou Por um fio E tem mais fase ainda Caramba Que fase longa Do caramba Também Ok Tem algo aqui embaixo Não tem nada Ah Não acredito Ai ai Sério Eu poderia muito bem Apagar essa gravação E começar outra Mas eu não vou fazer isso não Eu quero que vocês vejam meu sofrimento Poderia muito bem fazer tudo isso Apagar totalmente essa gravação Começar de novo Como se nunca tivesse nada acontecido Mas eu não vou fazer isso não Quero mostrar pra vocês O trauma Ah Eu odeio essa parte Ufa Consegui E agora a gente está pra fora Beleza Cai dentro da chaminé Isso foi um efeito legal Uh Quase Eu morri Ok Mugersos Mugersos Vassoura O último livro A gente tem que passar por aqui Ai Corre Onde está Onde está Aqui embaixo Droga Não deu tempo Deixa eu matar essa senhora Tem que voltar Não acredito Ah Não acredito Ah Tá Onde que é Eu devia ter ido por ele por baixo Bom pelo menos a senhora já morreu Puxa Agora lascou tudo né Caiu o lustre Ele volta Ele volta Ok O lustre dá respawn Uh Uh Espera Espera Não vamos esperar mais um pouco Vamos Acelera aí Acelera aí Beleza Sério Eu acho que vai passar de 15 minutos esse vídeo aqui Isso foi duas fases Por causa de minhas estupidezes Estupidezes Isso mesmo Meu português é uma beleza também Corre Pegamos Não pegamos Ah Você está de brinques comigo Você está de brincadeira comigo Dane-se Eu não quero mais também Você está de brincadeira comigo Sério Sério Jogo Jogo Sério Jogo Jogo Sério Jogo Sério Jogo Sério 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 mesmo Sério Muito bem Vocês queriam que eu passasse raiva? Se vocês estavam torcendo Para que eu passasse raiva Parabéns Seu desejo foi cumprido Sintam-se felizes agora Por causa disso Seus maldosos Sério Essas fases aqui São horríveis mesmo São muito difíceis Ainda mais Quando você é estúpido o suficiente Para morrer Ah, eu fazendo graça de novo Quando você é estúpido o suficiente Ok Pega aqui Pega aqui Não vai dar tempo Não Corta Beleza Eu definitivamente Odeio essa fase Definitivamente Definitivamente Eu odeio essa fase Odeio muito essa fase Muito mesmo Peguei Vamos sair daqui Deixa a senhora passar Hoje definitivamente Não é meu dia Mesmo 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 Muito obrigado Obrigado a todos vocês Que assistiram Não se esqueçam De avaliar o vídeo Eu vou parar o vídeo Por aqui Porque eu já não estou Aguentando mais Desculpa gente Por qualquer coisa Mas Hoje não é meu dia No próximo episódio A gente vai enfrentar O chefão daqui Deste mundo Mas não antes Mas não sei antes Fazer a fase bônus E alguns time trials Mas isso no próximo episódio Obrigado a todos vocês Que assistiram Não se esqueçam De dar aquela avaliada Marota aí embaixo E comentem também E é isso aí Até o próximo episódio Obrigado por assistirem Valeu Ai cansou